Música Uma publicação que conta em detalhes uma importante parte da história de Blumenau. O livro A Crônica do Vilarejo de Itopavaseca Autona, desde a origem até a incorporação urbana de Blumenau, foi escrito em 1918 pelo professor Max Humphel e apresenta uma narrativa sobre o cotidiano e o passado do bairro Itopavaseca. A tradução da versão manuscrita em alemão durante a Primeira Guerra Mundial nunca chegou a ser publicada, mas agora o documento, que estava guardado no arquivo histórico da cidade, ganhou vida. A obra foi traduzida para o português e lançada pela editora da FURP. Um material inédito até então, ele ficou, o Humphel faleceu, o material ficou de posse da família e depois foi doado por arquivo histórico, lá na Fundação Cultural. E aí, depois de muito tempo, a historiadora Mary Frotcher, que tem um trabalho de pesquisa sobre a região mesmo, sobre a historiografia local, ela descobriu esse texto e, com a ajuda de colaboradores, ela colocou o texto em português, traduziu o texto e nos procurou para fazer a edição da obra. Como nós temos o nosso campus da tecnologia, o campus 2, com a Casa Zalinger presente nessa região, nós vimos uma grande oportunidade, além de publicizar essa história do início da colonização dessa região, também focado no restauro da Casa Zalinger. Então, essas duas ideias, né, de resgatar a memória, mas acelerar a recuperação da Casa Zalinger, fez com que a universidade tomasse essa atitude. O livro é um resgate das primeiras descrições históricas de Blumenau. A publicação traz informações importantes sobre o desenvolvimento da região e também curiosidades, como, por exemplo, o nome da localidade, que na época era chamada de Altona. Embora pareça, nada tem a ver com a empresa instalada na região. Os demais que chegavam nesta região, eles tinham que procurar outros lugares. E um desses lugares que eles se acestaram foi justamente aqui nessa região, que ficou conhecido como ao lado de Blumenau. Daí que vem a palavra Altona. Então, era um povoado ao lado de Blumenau, não pertencia a Blumenau. Veio a ser incorporado por Blumenau pelo crescimento da cidade então. Mas era uma região próspera, muitas pessoas vieram para cá. No início, então, do século passado, aqui tinha cervejaria, tinha teatro, tinha hotel, tinha fábricas. Era uma verdadeira cidade ao lado de Blumenau. Além do texto, que em si já tem esse valor informativo muito poderoso, o livro traz também um trabalho iconográfico ímpar. Por quê? Porque a Mary Frott e a equipe dela, eles mergulharam no arquivo histórico, buscaram as fotografias das famílias, dos clubes de caça e tiro, das festas, fotos de trabalho. Ou seja, o material fotográfico é fantástico. A publicação da obra teve o apoio da empresa Eletro Aço Altona e colaboração do arquivo histórico José Ferreira da Silva, da Fundação Cultural. A gente acredita muito na história, no que é importante para a cidade, o que precisa ser contado. A gente vê isso com muitos bons olhos. Acho que o incentivo à leitura, o incentivo à história, tudo isso é muito importante mesmo. Hoje pela manhã, o livro foi apresentado à imprensa e nesta quarta-feira, será o lançamento oficial da obra. O evento será às oito da noite, em frente à livraria da FURP, no Bloco I, Campos 1 da Universidade. Toda a comunidade está convidada a participar. Eu acho que a melhor maneira de nós refletirmos sobre a nossa cidade, a nossa região, é conhecendo o nosso passado. E esse livro, junto a outros documentos que existem por aí, esse livro é uma fonte de pesquisa incrível, porque através do livro a gente pode pensar o seguinte, o que aquelas pessoas queriam, o que elas desejavam, que futuro que elas projetaram. E hoje, quase 100 anos depois, a gente pensa, e o que deu certo, o que não deu certo, o que se realizou, o que não se realizou, o que ficou para trás. Talvez a gente possa até resgatar alguns dos sonhos que foram esquecidos pelos primeiros habitantes da cidade.